E o grupo de Paracatu vai participar no próximo dia 18 de março da manifestação Minas Grita Pelo Leite. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do Paracatu, que nos conta os detalhes. Bom dia, Peter. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Então, Cláudio, a manifestação ocorrerá no dia 18, em BH, na Expo Minas. A manifestação Minas Grita Pelo Leite, é um evento idealizado pela FAENG, que é o órgão que nos gera a nossa federação. E ela convocou todos os sindicatos, junto com a OSEMG, que também coordena as cooperativas para fazer um movimento em prol dos produtores de leite. É isso que nós vamos lá, queremos fazer um movimento grande para atentar ao governo federal sobre as demandas que os produtores de leite estão tendo hoje e as suas dificuldades. Um dos maiores problemas que o produtor de leite hoje enfrenta, aqui em Minas e em todo o Brasil, é a importação desacerbada de leite dos outros países da América do Sul e também do leste europeu. Os maiores importadores aqui nós são a Argentina e Uruguai e uma boa parte também do leite que entra para eles, vem do leste europeu, por conta da guerra lá, não conseguiu... O estoque deles ficou muito cheio, eles enviam para a América do Sul e vem para o Brasil através do... Tem um acordo do Mercosul, né, de livre de impostos e entra com mais facilidade aqui dentro. O que nós queremos é que o governo federal realmente controle essa importação. Eu concordo que tem que existir importação para o controle do preço, porém, de forma igual está ocorrendo, que é desacerbada, realmente o preço do leite nosso vai cair. É um número, assim, alarmante de em menos de um ano, houve um aumento de 300% em importação para dentro do território brasileiro. Isso gera um acúmulo muito grande de estoque e, consequentemente, o preço cai, né. Depois que nós fomos orientados a mobilizar o pessoal, procurei o Valdir da Copervap, a diretoria deles lá. Eles também juntaram o movimento, a gente já proporcionou o transporte para, junto com a Copervap, já organizou o transporte para BH, para instalar na segunda de manhã, nós iremos fornecer e será totalmente gratuito. Vai ter alimentação, café da manhã, tudo por conta do sindicato e da Copervap. E estamos fazendo esse movimento e os produtores estão aderindo, mas precisamos de mais gente, quanto mais gente, melhor. Então, nós, juntamente com a cooperativa, estamos reunindo, já arrumamos um ônus, vai sair aqui de Paracatu no domingo, de domingo para segunda, às meia-noite. Então, tipo assim, tentando mobilizar ao máximo todos os produtores em prol aí do pessoal mais do leite, né, que é voltado, nós vamos lá. E nós, através do sindicato rural e da cooperativa também, estamos tentando juntar os mais produtores possíveis para poder estar realizando esse movimento lá, quanto maior, melhor, né, que é em prol dos próprios produtores mesmo, em questão dessas importações que aumentaram muito, entendeu? E tentando, o sindicato está sempre aberto para quem quiser fazer as inscrições para poder ir, vai ser tudo totalmente gratuito, entendeu? O ônus vai ter alimentação, tudo certinho. E o sindicato e nós todos da diretoria e da cooperativa estamos aqui de portas abertas para atender e fazer o melhor para todos os produtores. Muito bem. Quem deseja fazer a inscrição para participar dessa manifestação em Belo Horizonte, basta se inscrever através da Copervap pelo telefone 389-9942-0982. Repetindo, 389-9942-0982. Ou então, pelo sindicato dos produtores rurais de Paracatu, que é o 389-8822-2206. 389-8822-2206 é o telefone aí do sindicato dos produtores rurais de Paracatu.